Primeiro-Ministro da Ormata-Nrua, Católia Hirakne, e o Parlamento Nacional relaciona o desastre natural que acontece e atinam idane, resulta a infraestrutura para a cometa estrago, e que precisa o Governo na intervenção para a recuperação e reconstrução. Também o Governo forma uma equipa no caso de cálculo para a custo de recuperação e infraestrutura que se tornou a sua receita. Se o Governo considera a reconstrução precisa reforça financeira, incluindo ajustamento para o decreto-lei de aprovisionamento. A intervenção, Sr. Deputado, adere-tenham. Na verdade, a resposta do Governo não é relata nada. Ele lia uma normalização e tem estrago, não é? Não apoio para a vitima e a vitima. Agora, saída-me precisa ralou, mas normalmente, depois de cada desastre, não é ralou a recuperação. Só que estrago, Sr. Deputado, é a minha dimensão, não é bom para a vitima recuperação. Também é que a mim, o Governo, do ponto de vista, em vez de ralou a recuperação, é ralou a reconstrução. Vou tirar aqui mais a média e a longo prazo. Para a vitima, nem me precisa de reforço financeiro, por um lado. Por outro lado, ralou a ajustamento para o decreto-lei de aprovisionamento para ver a maior flexibilidade para a intervenção. E a reunião, Conselho-Ministro, Ministério de Finanças, apresenta regime jurídico, simplifica processo de aprovisionamento. Para estrago e infraestrutura, está no custo, estimação, provisório, tocando atosida, nem no resimvalo resim, nem composto se ponte e estrada no barragem. Enquanto a área de eletricidade, lá com tocando lima resim, mas precisa fundo, tocando hito, a recuperação, também a torre de eletricidade, e a no resimvalo resim, mas caminhada, a tomando. Infraestrutura e distribuição, vemos, estrago tocando ruas resim, não precisa recuperar, ato no ne, população, se estabele a acesso, vemos. O se estrago hiracné, se vi governo, nem atetem, resposta a governo, lauda dao, que hodihalo normalização estrago, no apoio vítima e no nação sira. Iessor Inselo, bancada oposição CNRT, preocupa o regime de aprovisionamento nebe, dificulta o governo, ato halo intervenção emergência ba estrago sira, o se desastre natural. Deputado bancada CNRT, aderito Hugo da Costa, até tem regime de aprovisionamento nebe, dificulta o governo,